É, me deu uma tosse, eu moro aqui em Progatú, aí me deu uma tosse, aí eu pedi minha esposa me levar na regional pra bater um LX. E aí quando chegou lá, quando eu ia perder a mota, começou a dor na perna, começou a dor na perna, e aí fui no médico, aí o médico bateu o LX, mas batia remédio, mas aí que doía, e aí não deu jeito mais, aí o doutor Olímpico chegou, me internou lá, aí eu fui pro quarto, aí fiquei lá a noite toda, eu fiquei tão ruim, que minha mulher pousou, mas eu lá, eu não via ela, não via ela. Quando tinha, no outro dia certinho, aí o doutor falou assim, vou voltar pra Anápolis, ó gente, aí não tinha vaga lá em Anápolis, aí pelejou, 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 e nós foi, ó gente mesmo, quando chegamos lá em Anápolis, cadê a vaga? Então, mandei o, mandei o, me internava aí, foi pra cortar a minha perna mesmo, meu pé tava pretinho pra cortar mesmo. Aí muito pelejado, Deus me ajudou, aí me levaram pra operação, aí cheguei lá, ele subiu lá, aí me operou, graças a Deus, aí o médico falou assim, ó, eu vou salvar seu pé, o médico salvou seu pé. Aí me levaram pra baixo, eu brinquei 28 dias lá com a minha esposa, aí todo mundo orando, aí Deus mandou um pastor lá e orou pra mim um cadiveio lá, e aí ia lá direto pra orar pra mim. Aí quando foi um dia, eu na cama lá, em terminologia, ele botou, ele até comia minha boca lá, não me lembro. Aí quando foi um dia, a mulher que veio, eu fui dela aqui em Bolongatu, o delei, que é deficiente, aí falou, aí o pastor, o pastor tava lá orando pra mim, aí quando ele tava lá, ele falou, aí eu vou, vou em Bolongatu, aí o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, aí, ele disse assim, ele falou assim, ó, você guarda, irmã Vina, eu fico com ele aqui uns três dias. Aí ele falou, ah, pois é, pastor, eu vou esperar o médico sair, chegar, conversar com ele, sabe, conversar com ele. Aí o pastor veio, aí chegou e falou assim, como é que tá aí, mano? E eu soube conversar, minha ideia tá... Graças a Deus. Me deu até bom pra conversar. Aí o pastor, você pode ir embora? Aí ele falou assim, ó, você pode ir embora, aí cê vai lá em Bolongatu, cê bate um trechão e passa, vem e manda pra cá pra Santa Casa, né? Aí depois, aí depois da Santa Casa, ele não me chamou mais, eu fiquei lá, e esse pastor que era pra mim lá, é um pastor, Deus que mandou. Quando é agora, aí minha mulher, minha esposa, pegou o telefone dele, pra ligar pra ele, eu falei, ó, pastor, que Deus quiser, eu vou chamar você na minha casa, você comeu um frango quinhaçado lá. Olha, eu vou comer um frango quinhaçado, ó. É, um frango quinhaçado, ele falou, eu falei, ó, vem pra ele. Aí ficou, aí eu vim todo dia, falava, como é que, eu falava, Vina, como é que esse é um pastor desse aqui, nossa casa, que tá aqui, nossa casa, Vina, é todo dia, ela fala, todo dia, faz mais, todo dia. Aí eu ligou, ele vim, um dia pra ele, a Vina me campanha, tava ali todo dia, ou foi um dia de, se o dia, pai, a mulher tava olhando aí na, na televisão, ele ligou, irmão Avina, você me deu um abraço aí no baiano, que eu vou sair daqui pro Rogatul, do Goiânia, nove e meia, pai. Quando ela, quando ela, eu, quando eu, quando escutei aquela palavra, eu, 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 não não é possível. Eu, 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 vou fazer agora, o pastor. Aí Deus mandou, ele tá aqui em Porangatul, é admirar nem meus filhos, nem meus filhos, não pra minha perna. Ah, eu também, eu me esqueci. Ele orou lá em Goiânia, lá em Goiânia no meu pé. Na Nápis. Em Anápis, digo. Ele orou lá, quando ele acabou de orar, na minha perna, meu dedo mexeu. Não é verdade, mexeu, por Deus. Eu também lembro, mãe, o meu dedo. É, é, mexeu. Aí, a filha, 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 a filha. Aí, tá aqui na minha casa, aqui, orando, e eu pedi a Deus muito de saúde a ele. Que Deus quiser, eu vou ficar bom. Deus quiser, eu vou ficar bom. E ele quer. E Deus quer de abençoe a ele muito de tudo. E a filha dele, tudo. E o mais importante, é que no dia que o médico falou que ia cortar a perna dele e nós oramos, eu falei assim, Deus tem muito mais do que a perna pro irmão. Deus tem salvação. É verdade. Aí, esse negão aqui, esse baiano, começou a chorar e aceitou Jesus Cristo. Então, o melhor é a salvação. É de orgulho da verdade. E fiz o bom. Então, esse é o testemunho do irmão João Pereira. Deus me deu a oportunidade de eu conhecer o nome de tal urgência. Deus me trouxe pra casa dele. E toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer a irmã Wesley, que me deu a passagem, a irmã Marta, a irmã Dália, o pastor Wevers. São pessoas que me ajudou pra mim poder estar aqui. Então, e agradeço o irmão também, que não deixou eu pagar a passagem de volta. Ele me deu a passagem de novo aqui. Agora eu posso comer. Camila, tranquilo. Esse é o testemunho dele. E eu estou feliz por estar na casa dele, por conhecer a família dele. E Deus te abençoe, Tiago, por estar na família. Agora, eu queria sim. E depois de então, vamos falar.